Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por um ano afastamento de magistrados investigados na Operação Faroeste. Em sessão realizada por videoconferência, os ministros da Corte Especial, por unanimidade, prorrogaram o afastamento de quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, que foram investigados no âmbito da Operação Faroeste. A investigação apura atos de uma suposta organização criminosa composta por advogados e servidores do Tribunal de Justiça baiano que intermediavam a venda de decisões judiciais por desembargadores e juízes para favorecer a grilagem de terras no oeste da Bahia. O relator da ação, ministro Og Fernandes, votou no sentido de que a prorrogação do afastamento é justificada porque, embora as investigações estejam avançando, ainda não é possível afirmar que a apuração dos fatos foi concluída. O ministro lembrou que, além da ação penal em questão, outras cinco denúncias criminais foram oferecidas pelo Ministério Público Federal, ao STJ, com o desdobramento das investigações. Og Fernandes disse ainda que os acordos de colaboração premiada firmados até o momento resultaram em diversos novos inquéritos e que estes podem se tornar, no futuro, outras ações penais. Com a decisão da Corte Especial, os magistrados permanecem afastados até fevereiro de 2022. Legenda Adriana Zanotto